A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Quando o grande centro concentra os policiais militares e civis, o que acontece? A bandidagem sai para fora, então está acontecendo na Barra, acontecendo em Taps, acontecendo em Camacuã, acontecendo na nossa serra toda, no Serro Grande, Sentinela, o pessoal sendo assaltado na mão armada e essa insegurança tomou conta de todo mundo. Então nós fizemos aquela pressão. Ao contrário das pessoas dizerem que a gente não faz nada, nós fomos na sétima reunião com o Estado que tem a obrigação de fazer a segurança. O que o Estado nos diz? O último grande governador, ele foi dito lá, que colocou gente dentro dos quadros da Brigada Militar e Polícia Civil, foi Pedro Simo e Colares. Depois disso não houve mais o ingresso dos policiais e agora uma grande camada deles foram se aposentando. E agora correram para fazer concurso, o Tarso tinha feito um concurso anteriormente, estão chamando, e agora vai ser feito um concurso para mais 4 mil e poucos servidores. Mas a velocidade da entrada desses servidores é lenta demais e o pessoal continua se aposentando ou indo para as regiões afins. Por exemplo, o cara que mora lá em Santa Maria, quer ir para Santa Maria, quer se deslocar lá, a família mora lá e tal, tem esse direito por tempo de serviço e acaba indo. Ou então procurando faculdade, que foi um avanço junto aos policiais militares, mas que causou um desconforto para quem não tinha faculdade grande. Por exemplo, os caras foram fazer faculdade em Santa Maria e foram todos para lá, Pelotas foram todos para lá, ou Porto Alegre. O que aconteceu? Ficamos sem. Eu me lembro que em 1995 nós fomos lá buscar reforço de policiais, 1995. Nós tínhamos 26 policiais militares em TAPS e tinha 8 civis. Nós éramos felizes e não sabíamos. E agora nós estamos com uma percentagem bem mais baixa, estamos ali com uma meia dúzia, menos de meia dúzia na Polícia Civil, mais de meia dúzia na Brigada Militar, mas enfim, procurando sempre. O que se tirou dessa conclusão? Em dezembro pode vir dois policiais militares a mais para TAPS. Dois policiais. Essa foi a esperança dada. E a própria presidente Katia ficou de enviar para lá o nome das pessoas que fizeram o curso e que são de TAPS ou são da região, que poderiam ter interesse maior em vir para cá. E a gente vai trabalhar politicamente para que isso aconteça.